E aí turma, beleza? Carneiro hidráulico aqui com vocês mais uma vez e no vídeo de hoje o título é não compre carneiro hidráulico sem antes ver esse vídeo, mas antes de ver esse vídeo se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e já deixa seu like e seu comentário. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, qualquer coisa diz de onde você está vendo esse vídeo. Bom gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar mais uma vez o material que eu uso na fabricação das válvulas. Mostrar para vocês que é material grosso, que na minha mão para você ter uma noção, é peça de primeira qualidade, eu faço tudo testado para ver se aguenta o tranco e é feito para aguentar o tranco. Eu comprei recentemente uma placa, olha só a espessura dessa placa, de polietileno, material muito bom, muito resistente, durável e está aqui. Essas são as peças da válvula de sucção. Essa válvula ela é montada dessa forma. A gente tem aqui essa peça, essa peça vai aqui dentro dessa peça aqui, apoiada ali dentro. Dentro dela eu vou colar essa peça aqui, lembrando que essa peça de cima aqui, ainda vou fazer nela o furo para vazão da água. E aqui em cima vai essa arruela azul, que é de um material também muito grosso, muito forte, é um material que não acaba nunca. Então ela vai aqui e a tampa da válvula, que fecha a água, vai aqui dentro. Ela passa ali, atravessa lá em cima e assim ela vai ficar batendo aqui. Aqui essa peça azul ainda vai ser fixada, mas o intuito do vídeo é mostrar a qualidade do material usado. Podem ficar tranquilos, porque é material que eu faço pensando para durar a vida toda. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, deixa seu comentário e vou deixar aqui meu WhatsApp, caso você queira adquirir essa bomba comigo. Beleza? Eu vou estar fazendo a furação dela aqui agora, para que vocês possam ver como é feito. E talvez eu não consiga tirar esse som da furadeira. Tá aí. É por aqui que vai vazar a água. Quando ela estiver funcionando, aqui ainda vai ser colada essa tampa por cima, porque ela também serve como guia para a tampa da válvula, conforme eu mostrei para vocês ali. Tá aqui a tampa da válvula. E ela trabalha perfeitamente alinhada aqui. Trabalha batendo dessa forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa seu like, deixa seu comentário. E eu vou deixar aqui meu número de WhatsApp, para você estar podendo tirar suas dúvidas com relação ao carneiro. Vamos trocar uma ideia e ver se esse equipamento serve para você. Se esse equipamento te atende, é só entrar em contato, que eu vou estar fabricando o seu carneiro também, como vários que eu já fabriquei aqui nesse canal. Beleza? Aí pessoal, o resultado final da válvula de sucção montada é esse. Agora falta colocar o peso que vai aqui na ponta, que é o peso responsável por abrir a válvula e que substitui a mola. Mas, tá aí a válvula. Eu mostrei para vocês todo o processo, as peças, a qualidade do material e tá aí a válvula pronta.